Então, o que você sente depois de uma batalha muito longa, quando você vê essas conquistas todas não validadas por outras mulheres? Olha, uma coisa é você ser aplaudida e ser reconhecida, e isso é importante. Outra coisa é você saber, mesmo que o aplauso e o reconhecimento público não existam, é você saber que aquilo ali foi você e um grupo de mulheres, e um grupo de aliados, etc., que fizeram. Então, isso é uma sensação íntima que ninguém tira de você. Então, menos do que o aplauso e o reconhecimento público, o que agora é a etapa que nós estamos, é lutar para que o que a gente conseguiu seja percebido pelas gerações como frágil, como passível de perda. E aí nós chegamos no momento atual do Brasil. Nós chegamos no momento atual do Brasil, que é um momento que eu vejo com extrema preocupação, e em que as mulheres todas que gozam dessas conquistas, que reconhecem, que admiram, lutem para que elas permaneçam. Não precisam se chamar feministas se não quiserem, mas democráticas, igualitárias, o que seja. Nós precisamos agora juntar forças, porque o que está vindo por aí é tremendo. Tremendo, tremendo. Nós temos hoje um Congresso Nacional, nunca tão conservador, nunca tão conservador. Nós temos no Brasil hoje, e o contexto nesse sentido é muito diferente do contexto da década de 80 ou mesmo de 90, nós temos um crescimento da religião enquanto um instrumento político. Religião, perfeito, maior respeito. Todas as pessoas têm o direito de dialogar, de buscar a sua espiritualidade, etc. Mas nós estamos perdendo a ideia de que nós vivemos num Estado laico, em que nesse país existe separação entre Estado e Igreja, qualquer que seja essa Igreja. E que a única forma, inclusive, de você garantir a liberdade religiosa é o Estado laico. É o único que garante a liberdade religiosa. Entretanto, nós vemos, a partir de um fundamentalismo cristão, tanto a nível evangélico, de várias denominações, quanto a Igreja Católica, um avanço a nível do poder legislativo e um poder de pressão sobre o executivo que é assustador. Então, que as mulheres acordem para isso. Acordem para isso porque direitos nunca são eternos, direitos se perdem. E aí E aí E aí Obrigado.